Boa tarde! Tudo bem, Juliano? Boa tarde, Carolzinha. Boa tarde, Judy. Tudo bem. Tudo bem, Judy? Você conheceu as Spice Girls? Não, não é da minha época, mas eu gostei. Gostou? É, fizeram um baita sucesso. Não! É, porque elas vieram depois dos boy bands, né? Boy bands? As bandas dos meninos. Elas foram uma girl band. Girl band, esse mesmo. E elas são, né, uma banda lançada lá na Inglaterra, na Grã-Bretanha, e fez o maior sucesso, inclusive a atual do David Beckham. Não, não é verdade? A Victoria Beckham é uma das Spice Girls. E agora elas vão voltar para o cinema, a ideia é essa, porque elas na época, além da música... Gente, vocês não têm ideia. Hoje, a molecada está acostumada aí com o caderno do Gustavo Lima, caderno... Não! Nem tem mais, eu acho, né, gente? Era, caderno delas, mochila da Spice Girls, figurinha de chiclete. Vocês não têm ideia. E elas fizeram um filme. Só que agora parece que vai ter uma sequência, esse filme. Desse filme, 25 anos depois. Olha como a gente sabe que a gente está velho mesmo, né? O filme foi há 25 anos atrás. Essas são elas na época? Elas na época. Olha aí, a Gary, né, que é uma das... Gary Horner, que é uma das mais atuantes e que tentou aí reunir na turnê. A David Beckham falou que não, não queria, tal, quando elas fizeram uma turnê. Mas o projeto aí está a cargo dela de fazer esse novo filme 25 anos depois. Eu acho muito legal. Uma sequência aí para celebrar esse 25º aniversário do filme das Spice... Spice Worlds, né? O filme. Só que parece que na época que elas fizeram uma comemoração lá em 2019, a Victoria Beckham não quis conversa não, né? Não quis, falou, ah, não, já foi minha época, já passou, agora eu sou... É porque ela ainda está nos holopotes, né? Ah, é, e assim, ela é modelo, tem as marcas de cosméticos, tudo mais que ela tem. Então, assim, não sei. Já as outras, não muito, né? Melanie Cia, Emma Banton, né? Eu esqueci o nome da outra. Mel, Mel B. Mel B. É, mas pelo que eu estou sabendo, parece que uma saída, se uma ou mais das cinco aí não quiserem participar, é fazer uma animação, né? Isso não está descartado, não. E me convidar também. E aí ela só daria o voz. É, e me convidar para... Para os personagens. Para ser essa Spice Girl ausente, daí eu seria... Não, eu também. Não, mas é isso mesmo. Hoje em dia tem tantos recursos, né? A gente sabe, e aí quem sabe é essa possibilidade mesmo de dar só a voz para... Ah, tá, disse de você, seu amigo de Spice Girl, tá vendo? É, eu acho que eles poderiam fazer esse convite. Vou eu? Nem mesmo. Eu também vou fazer um revival aí, né? Já que a gente está falando de retrô. Vou pegar os pedreiros que ficam quebrando parede aqui durante o programa. Eu vou me juntar com eles e a gente vai lançar o New Kids on the Broco. Eu e os pedreiros aqui, a gente vai fazer isso também. Vai ser o bebê. E olha que os caras têm força, hein? É pãozinho. Eu acho que eles vão derrubar parede o programa inteiro, gente. Atenção, atenção. Você, minha amiga, quer almoçar com...